Música De volta ao vivo aqui com o Gazeta Entrevista, 1h59 agora. Antes de chamar o meu próximo entrevistado, deixa eu dar um recado aqui rápido. Olha, nos dias de hoje não basta agir no tempo certo, deve-se também agir de forma certa, por isso retém mais clientes a empresa que possui mais inteligência de mercado. A Uninorte, pensando nisso, trouxe para o Acre o melhor MBA do Brasil. É o MBA em Marketing e Inteligência de Mercado, com os melhores profissionais do país e ainda com um custo bem acessível. Inscreva-se, descubra o melhor em você. O telefone é o 3302 7070 ou você acessa o site www.uninorteac.com.br Muito bem. Carlos Gomes da Rede, por favor, você pode vir para cá, é o nosso próximo convidado. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, você que está retornando aí dos Estados Unidos, esteve em Nova Iorque e foi assunto aqui no noticiário político, como é que foi essa agenda lá? Esteve lá também o juiz Sérgio Moro, lideranças do PSDB. Aliás, tem até uma pergunta aqui de um telespectador, deixa eu ver se eu acho aqui. São vários que mandam para a gente e ele cita exatamente o fato de você estar nessa reunião. E, deixa eu ver aqui, é o Nivaldo, ele fala o seguinte, São Nivaldo, o que você tem a dizer desse almoço que participou nos Estados Unidos, juntamente com Sérgio Moro, o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Eu não sei se o Pedro Parente estava lá. É verdade, estava. Estava. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado mais uma vez pelo espaço. Essa casa é uma casa extremamente democrática e eu me sinto muito honrado de voltar aqui e bater um papo contigo. De fato, eu fui convidado pela Brasil Foundation e pelo Conselho das Américas. Inicialmente, o meu convite era para eu palestrar no Conselho das Américas sobre renovação política e novas lideranças no Brasil e participar de um jantar com empresários brasileiros que, enfim, têm negócios tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil para pensar a economia e os desafios que a gente tem pela frente. E, na oportunidade, eu acabei participando do jantar que homenageou a personalidade do ano. E o homenageado foi o juiz Sérgio Moro e tinha, assim, o presidente da Petrobras, ex-vice-presidente da Petrobras, BTG Portugal, Banco Itaú, enfim, tinham várias pessoas do ramo do mercado que estavam naquele evento prestigiando o juiz Sérgio Moro. Eu creio que a pergunta do telespectador, ele faz essa associação porque hoje está muito em voga isso, né? O sujeito é visto com alguém de um partido contrário, aí já começa a especular em torno daquele assunto. As pessoas estão muito polarizadas nessa discussão política, querendo achar culpado para tudo. Como é que você vê esse momento? Eu acho que, nesse momento de profunda crise, o diálogo vai ser a saída. Então, é possível, sim, você participar de eventos, encontrar pessoas que estão na iniciativa privada, que estão empreendendo ou que estão na gestão para dialogar sobre o Brasil melhor. O jantar não tinha uma conotação política, era um jantar de homenagem à personalidade do ano nos Estados Unidos, que o juiz Sérgio Moro foi homenageado. Obviamente que isso reuniu diferentes atores sociais que, enfim, moram no Brasil e moram no exterior e participaram desse momento que foi uma grata surpresa, inclusive. Isso nos leva a uma outra questão, que é o protagonismo dos jovens. Tem algumas lideranças jovens hoje em todo o país que fazem essa diferença, que estão chamando a atenção para si e estão chamando a responsabilidade também do futuro da nação. Você se inclui nesse grupo? Eu sou um jovem inquieto que tem uma responsabilidade política, social e assumi esse protagonismo, essa responsabilidade. Ao longo dos últimos dois anos, participei de muitas formações, viajei bastante, não só no país, mas tive a oportunidade de ir para a Europa, mais recente agora para os Estados Unidos, nessa tônica de me preparar para contribuir de alguma forma. Aí eu faço aqui a pergunta do Amsterdã. Obrigado pela audiência, Amsterdã, que ele pergunta, Carlos Gomes, você será candidato esse ano? Depois de muita reflexão, de, enfim, participar de muita formação e de escutar os amigos, as pessoas próximas, a minha família, agora, de fato, eu sou o pré-candidato a deputado federal na eleição de 2018 pela rede. E como é que está a chapa da rede para candidaturas proporcionais? A gente tem uma chapa pré-estadual, eu acho que com cerca de 17 nomes. Para a federal, eu sou o soldado, o único candidato do partido deputado federal, com um grande desafio de qualificar aí o processo político, a partir do campo das ideias, assim como a gente fez em 2016. Então a gente vai fazer a nossa caminhada, com muita humildade, como a gente tem feito, mas também com muita responsabilidade dos desafios que a gente tem, não só para o Acre e para o Brasil. A nossa voz tem chegado em Tarauacá, em Feijó, a gente teve a felicidade de chegar em Oxford, a gente teve a felicidade agora de estar em Colúmbia, nos Estados Unidos, e nós chegaremos também no Congresso Nacional, levando a voz do Acre. Bem, tem uma outra pergunta aqui, do José Marcelino, aqui de Rio Branco. Obrigado, José Marcelino, pela audiência. Ele pergunta do ICMS do Acre, que é um dos mais caros do Brasil. Vamos falar sobre, então, a reforma tributária, tomando como parâmetro os preços dos combustíveis. O que você pensa disso, da carga tributária? Bom, é interessante porque o senador Jorge Viana, esses dias, estava criticando, e parece que ele tem memória seletiva e esquece que no governo dele, a gente aumentou o ICMS no Estado, e nos governos posteriores ao dele também. Acho que hoje chega em torno de 25%, e é até interessante para a gente discutir o combustível, que não tem fórmula mágica, a gente vai apagar essa conta de alguma forma. Essa redução aí do diesel vai ser repassada para a gente em algum momento, porque a gente está em déficit. Tem a Petrobras, enfim, que maquiou os governos de uma inflação para não repassar para o consumo. E a gente precisa discutir a reforma tributária, porque a gente tributa consumo no Brasil. É um absurdo. Tem estados, por exemplo, nos Estados Unidos, que a tributação é zero para consumo. O cúmulo do tributo abusivo no Brasil é você comprar um carro e ter que pagar para andar nele, né? É a realidade do Brasil. E a gente tem esse desafio, que é fazer, de fato, uma reforma tributária. Não dá para a gente, enfim, retomar, inclusive, a confiança do mercado se a gente não fizer uma reforma tributária, além das outras reformas que são necessárias, e a gente precisa encarar isso com muita responsabilidade. Como é que está a discussão interna com relação à candidatura da Marina? Porque houve especulações de que ela poderia se associar a outro pré-candidato. Isso não avançou? Como é que está essa questão? Então, no plano nacional, a gente está dialogando com dois partidos. Então, acho que até julho a gente tem a confirmação disso. Marca a nossa convenção. A gente vai conseguir ter a presença de Marina nos debates a partir desse arranjo que a gente está fazendo nacionalmente. Marina está muito empolgada, está rodando o Brasil com a pré-candidatura, está pontuando bem nas pesquisas e está, sobretudo, construindo propostas. Inclusive, amanhã, a gente tem um seminário da Fundação Rede Brasil Sustentável que faz esse exercício de escutar as pessoas, especialistas, para a gente formatar esse programa de governo. Carlos Gomes, militante da Rede Sustentabilidade, conversando conosco. Carlos, eu sempre lembro da sua eleição que você disputou, no caso, para a prefeitura de Rio Branco, que teve uma votação muito boa, né? Era um estreante na política e teve uma votação significativa. Você acha que esses eleitores, de alguma forma, vão votar em você novamente ou vão, quem sabe, até trabalhar o seu nome? Eu espero que não só esses eleitores, mas todos os eleitores votem de forma consciente, independente de serem em mim ou não. Eu acho que se a gente cumpre a nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto eleitor consciente, a gente muda a realidade da política. A gente critica o Congresso Nacional, mas a gente não faz autocrítica e meia-culpa de que o Congresso é reflexo da sociedade. Então, ele não está distante da gente. Se a gente votar de forma consciente e certa, acho que a gente consegue melhorar a qualidade da representação política. Eu lembro que a sua estratégia de campanha foi muito voltada para quem pensa essa nova política. Você não tinha grande estrutura de mídia, grande estrutura financeira, e eu acho que de lá para cá não mudou muita coisa, né? Quer dizer, vai ser uma campanha ideológica. Vai ser uma campanha franciscana. Eu acho que tem uma geração aí que quer mudança, tem outra geração mais antiga que também quer mudança, e acho que nessa seara a gente consegue furar essa bolha da política, da hegemonia política no Acre, dos caciques que se acham donos não só do protagonismo político, mas sobretudo da vida das pessoas. Nós vamos fazer uma campanha propositiva, ousada, mas também muito humilde. Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, conversando conosco. Obrigado pela vinda, Carlos. Eu que agradeço. E assim a gente encerra o Gazeta Entrevista de hoje, ao vivo, nesse feriado de quinta-feira, agradecendo a sua audiência, deixando um forte abraço, desejando um bom feriado, um bom fim de semana. A gente volta a semana que vem. Forte abraço. Até lá.